Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos estar dando continuidade na série que vocês tanto gostam, Cheater Analisa E como vocês podem ver, o pai já tá melhor, certo? Então, sem preocupações E cara, seguinte rapaziada, no vídeo de hoje não vai ser um react aí de player em si, mas sim da empresa, das queridas Z8 Games, certo? E a gente vai estar vendo aqui a conexão Z8 de fevereiro de 2021 e também o passe de soldado Visto que eles lançaram um vídeo aqui recentemente e eu não assisti ainda, então né? Então vamos estar dando uma olhada aí E lembrando o seguinte rapaziada, esse vídeo aqui eu não tô aqui pra criticar a empresa nem nada do tipo Eu tô aqui pra ver tipo, o que que eles lançaram, que eu já sei que vai ser ou é arma ou é VIP ou é mapa ou é modo, tá ligado? O de sempre E cara, eu vou dar uma opinião sobre as coisas aqui que eu ver, tá bom? Não tô aqui pra xingar a Z8 nem nada tipo não, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação, bora pro vídeo Ó, ó a introzinha Ah, a introdução tá maneira, vai Ah, raio HD, 4K, raio definições Salve, salve pessoal, aqui é o GMF, está no ar o Conexão Z8 do aniversário GMF, o que que você é? Que eu não entendi? O GMF está no ar o Conexão Z8 do aniversário do Crossfire Brasil São 9 anos de multa FPS para você Bora conferir os conteúdos especiais desse mês? Vamos, vamos conferir Claro que vai rolar uma página de aniversário com eventos incríveis para você aproveitar Tá, copy, coisa boa Caralho, se essa M4 varar 100% Coisa excepcionalmente boa Pá, no uso Ali é uma flash ou uma smoke, sei lá Ali, ó, já tá escrito roda da fortuna Que vai vir em focos vitoriosos, caralho ali, né? Armazinha que já veio, bagulho que já veio E esse CP Spray E esse bagulho aqui de mérito, honra Sei lá o nome disso Serão diversos eventos da página CFBR para sempre no aniversário Onde, na verdade, quem ganha um presente é você Celebre o CFBR com o CP e SP, além de armas temporárias Acumule 100 pontos completando as minissões desse vídeo Acumule até 50 pontos e você receberá 10 caixas E pontos receberá... caralho 9 anos, 9 missões Com todas as missões e prove que você é um soldado CFBR de novo Vamos ver, ó Conecte aos jogos Jogue em uma partida Em 14 dias diferentes Fácil Jogue em 9 horas Durante o evento Porra, isso daí pra nego que joga ranqueado o dia inteiro faz um dia Complete 20 partidas ranqueadas Mais fácil ainda pros amigos, né? Cumule 700 headshots Você aí do DM tá aí pra ir 30 partidas procurar destruir Porra, já tá ali, né? Ranqueada Rod 150 caixas, GP ou CP Não tem mais aqui Jogue 40 partidas CE Acomune 1000 abatimentos Adicione 30 novos amigos E jogue uma partida Nem pegou na ferida Nem pegou na ferida Eu lembro que eu já fiz esse evento Com a rapaziada do canal, mano Eu lembro que, tipo, na minha página Eu coloquei meu TS na página E falei que ia estar fazendo esse evento Tá ligado? E, mano Virou um furdúncio, cara E, tipo, foi ruim, tá ligado? Porque tinha muita gente trolando, cara Eu não lembro o que que era Eu lembro que eu acho que era a moda de herói A moda do herói x Um bagulho assim E, tipo, tinha nego que não deixava pegar Não deixava matar Um bagulho assim Porra, velho Deu dor de cabeça esse evento pra mim Deu dor de cabeça Finais de semana de festas Aquele evento de todo final de semana Também está garantido E a Roda da Fortuna Edição Aniversário Jogue duas horas em cada final de semana E receba caixa de fusão Meu caixa velho Que tal começar fazendo um pedido Para ganhar um Que tal Que tal fazer um pedido Uma arma vitoriosa de presente 50 jogadores Que completarem todos os eventos de aniversário Serão selecionados Para receberem uma das seguintes armas Ixi AK-12K Cibernética Vitoriosa Só 50 jogadores Tamanho 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 9 anos permanentes De acordo com a criação da sua conta E a cada dia que você jogar 30 minutos Você receberá aleatoriamente Uma arma temporária de um dia Podendo até ser uma VIP Jura? Complete as missões do evento 9 anos 9 anos Caralho Caralho Viado Gravaram aqui em HD Essa roleta Que idade Caralho Essa skinzinha Essa aqui Tá pica rapaz Nossa Essa daqui Ficou boladinha Vai Fala que não tá brabo É completar as 3 peças E receba a arma M4A1S Dragão Ciborgue Cia T Caralho Ficou muito louco Ficou muito louco Ficou muito louco Ficou muito louco Complete todos os eventos de aniversário E receba por 180 dias As seguintes armas M4A1S Dragão Não Na moral É aí que tipo Acaba a expectativa Tá ligado Porque você vai lá O cara mostra Ah Joga na sua cara Tá ligado Você fica Caralho Coisa A chama Pica Aí ele vem E te dá a notícia Que é por dias Que é por dias 180 dias Mas até que 180 dias Tá bom Viado Porque porra Tem arma com os cara Eu não sei se tá certo Isso aqui de 180 dias Véi Tá até Acima do que as Eléito dá Né Acho que o máximo Que eles davam Antes Era 90 dias De arma Agora 180 Tá impressionado Porra Você vai ficar Meio ano Com as armas No baú Bravo Pá Festiva E a Flash E além da chance De receber Aquela Vitoriosa Que você pediu No início Do evento Receba também Ticket em troca De bolsa 90 dias E o mérito Aniversário Nove anos E não perca Essa chance Pra que que eu quero Isso Agora falando De mapa Estamos Reavendo O mapa O mapa Nossa Que me Quanto Feio Mascarada Essa chave De cana Que viado Parece que os caras Soldou o bagulho Deixou no sol e chuva Um ano E aí virou isso aqui Véi Flash Mascarada Que skin Feia E a caixa Dragão Da ascendência Com as armas Que skin Feio Ah Fala a cidade Que vai ter carnaval Aí cara Se o corona Voltou à tona Me fala aí Que cidade Que vai ter carnaval Capeta Todos os dias De carnaval E receba o mérito Bloco Folia Mais a arma M37 Carnaval Por 90 dias Tá de sacanagem Né velho Não Repete aqui pra mim Você vai ter que repetir Isso aqui pra mim Tida inteira Todos os dias De carnaval E receba o mérito Bloco Folia Mais a arma M37 Ele fala Numa alegria Mais a arma M37 Stargate Carnaval Como se todos Quisessem A porra Dessa doze GM Meth Meth Miserável Eu não sei O seu nome Até agora Cara Olha Que que eu falei Que que eu falei Ninguém vai usar Isso não Cara Só se uma bosta Estou a varar 100% Uma aparência Sensacional Por falar em sistema Estamos adicionando Novos itens decorativos No sistema De marechal No lado Percebe aí Uau Mudou minha vida Agora vamos Para as novidades Da temporada 16 Das ranqueadas Vamos Vamos lá A primeira novidade É que estamos Substituindo o mapa Turquia Pelo olho De águia Atendendo aos pedidos Da comunidade Os caras tiram Um mapa bugado Para trazer Outro mapa Que também É bugado Jesus Cristo Velho Tipo na moral Atendendo ao pedido Da comunidade Cara Eu não estou Sabendo Eu não estou Vendo E eu não estou Tipo Eu não tenho Nem palavra Eu esqueci A voz da palavra Mas cara Eu não sei Onde que está Essa enquete Onde que está Esse questionário Para você escolher Mapa Cara Porque agora Está fã Que a comunidade Novamente pediu Para tirar o turquia E pôr o de águia Para mim Tive assim Viúva 2.0 Viúva 1.0 Subbase Porto O satélite Ele estava Nhe 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 Né Mas cara Olho de águia Eu acho que não Eu não colocaria Olho de águia Eu estava pensando O Réveillon Só que Réveillon Ia ser muito ruim Para quem joga De águia Tá ligado Ia ser muito desbalanceado O Réveillon Igual Estava desbalanceado A México Castelo Eu não vejo Se é no mapa Tão ruim Assim não Eu jogo castelo De boa Mas pô Mano Na moral Se voltasse Com o Viúva 2.0 Eu não reclamaria Não Tá ligado Pô Era maneirinho Jogar Viúva 2.0 É que Adicionamos Uma nova recompensa De tokens Nessa temporada É a Desert Eagle Guarda Deus do céu Tá faltando Criatividade Real Cristal E quer saber Quais são as recompensas Para os seus Pouco Quero saber São elas Granada Campeão Ah não É sério Essa porra aqui Granada Campeão O cara O cara desrosqueia Um troféu Inteiro Viado E ele se Transforma Numa Granada Meu Deus Mano Tem trompete Tem guitarra Tem gato Tem banana Agora tem um Troféu Viado Oh Na moral Os caras que desenvolvem As armas do Cross Saiu Viado Ele devia ser Meio que estudado Tá ligado Ah Tem uma versão Dois pontos Flash Mano Smoke Campeão Ah não Viado Por fim Eles fizeram O kit Completo Mano Não Como se já Não bastasse A granada Porra Vamos fazer Flash Viado Não Vamos fazer Smoke Também Então vamos Só faltou Querer fazer Todas as Smoke Fazer azul Fazer verde Fazer amarela Fazer cinza Fazer branca Fazer rosa Fazer vermelha Fazer lilás Fazer roxa Fazer preta Fazer tudo Ao poder mandar Perguntas Para o estúdio Do Crossfire É isso mesmo Você terá A oportunidade De mandar Perguntas Sobre o jogo Para os desenvolvedores Te responderem Todos os jogadores Que mandarem Suas perguntas Terão a chance De ganhar Tíquetes De caixa grátis Sem jogadores Serão sorteados Mais informações Em breve Nas nossas Tudo é sorteio Né cara Tudo é sorteio Cara Meu Deus do céu Quando parece Que tá da hora Quando parece Que o bagulho Tá legal Tudo é sorteio Cara Tudo Vamos lá Os jogadores Que completar O evento Serão Sorteados Os jogadores Que fizerem Perguntas Para os desenvolvedores Serão Sorteados Mano Tipo assim Cara Eu acho Tão simples Porque porra Se uma pessoa Te manda Uma pergunta Provavelmente Tipo É obrigatório Que você leia Tá ligado Se você vê Que é uma pergunta Plausível Por que Por que Já não Dar ticket Grátis Para essas Pessoas Que tá Fazendo Realmente Perguntas Plausíveis E não Tipo Ah Z8 Quando vai Arrumar O FPS Ah Z8 O meu pink É bugado Ah Z8 O meu PC É lixo Me dá Um O Z8 Me dá Uma conta Com VIP Caralho Mano Por que Tipo Não Não dá Para as pessoas Que tipo Tá ali Fazendo Uma pergunta Plausível Para vocês Tá ligado Tentando ajudar E não tá Tipo Literalmente Enchendo o saco Cara Agora porra Tudo é sorteio Cara Que bagulho Feio Mano Os sociais Foram e Discord O Conexão Z8 Vai ficando por aqui Aproveitem Os conteúdos Do mês aniversário Do CFBR E até a próxima Valeu Fogo Bonito Ele me chamou De bonito Ó Ai viado Essas imagens Tudo Full HD Os caras Não conseguem pegar Na net Vamos lá Passe de soldado Coach Paul Coetá Bonitinho O Chris K Paul Pop Olha Pop Ah não Vem Por aqui Por aqui Por aqui Cara Tamo em 2021 Tamo em 2021 Um Z8 Ninguém Vai querer Isso aí Então provavelmente A coach Ali Já tá na cara Que é de Zepi Beleza Beleza Justo Justo Mas porra Uma XM8 Cara Uma XM8 Eu botava Sei lá Uma R93 Se botasse Uma R93 Eu acho Que tipo Eu faria o passo A pegar Sei lá Mano Tem tanta arma Cara Eu uso isso Mais não Rapaziada Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Da atualização Se impressionado Assim como eu Porque Nossa Tantas coisas boas Maravilhosas Inéditas Enfim Mano Não esquece Deixa o seu like Comenta aqui embaixo O que você achou Da atualização Vamos bater um papinho Hoje Vai Vamos Vamos Deixa sua opinião Sobre a TT Compartilha esse vídeo Com algum amigo Seu aí Que ainda não viu A conexão E quer ver ela Comigo É Eu sei que Ninguém vai querer Ver comigo Mas enfim Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve Tamo junto É nóis Lembrando que Se você quiser Que eu analise Algum vídeo Deixa aí nos comentários Eu leio tudo Eu anoto tudo Tamo junto É nóis E Amanhã tem vídeo De sei lá o que Viado Porque na moral Eu Tô perdidaço O calendário aqui Tô perdidaço